. 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 em vidas passadas, antes, muito antes da presente encarnação. Esse era Nelson Rodrigues, o profeta tricolor. Ele torcia, ele não era daqueles caras que pulavam na hora do gol. Ele foi sempre uma pessoa muito expressiva. Ele com o punho fechado, vibrando, era uma coisa de louco. No gol do Fluminense, aquilo você olhava pra ele, ele levantava com calma, não pulava, não. Ele levantava com calma, olhava pra torcida, curtia a torcida, curtia o gol. O que o velho assumiu na resenha em Facíde? Olha, eu sou Fluminense mesmo, Saldanha, Botafogo, Scássia, Flamengo. No momento em que ninguém falava ao time, de uma mídia, e até hoje é assim, e as pessoas do jornalismo pregar a imparcialidade, ele foi no caminho inverso e falou, eu sou tricolor e sempre escreveu com o coração tricolor, mas ele nunca deixou de ter o respeito, a admiração de outros torcedores. Isso não é fácil, só o Nelson Rodrigues pode declarar o time dele e ainda assim ter o respeito e a admiração de outros times. Você ler uma crônica de Nelson Rodrigues, saber que você está lendo algo de um tricolor, e ainda assim respeitar aquilo jornalisticamente, é coisa de gente que é muito genial. Ele não enxergava assim tão otimamente bem, então ele gostava inclusive de ver jogos na Laranjeira porque era mais próximo. Quer dizer, já tem o calor natural da presença, mas era mais próximo até para ele ver melhor, para ele sentir melhor o jogador. Uma coisa sensorial, né cara? Acho que ele sentia a vibe do jogo, né? E eu acho que ele tinha uma capacidade de imaginação fértil, que a verdade é uma, mas a verdade do Nelson é muito mais legal. Os fatos são banais, mas ele consegue ver a realidade pelo mito. Então ele transforma qualquer pelada numa coisa épica. Ele conseguia mapear situações e escrever frases definitivas sobre elas. Era importante para o tricolor, para o torcedor tricolor. E na crônica, ver o que o velho falaria por ele, o que ele sentia, porque o velho lia a alma. O grande lance do velho na cultura brasileira foi ler o indivíduo. E no caso do Brasil foi ler a alma do indivíduo. E no caso do Fluminense, conhecia todos os detalhes da alma do tricolor. O Oscar Fox teve uma grande ideia, teve a melhor ideia que o ser humano já teve, que foi inventar o Fluminense. Mas o Nelson explicou para todo mundo o que era isso, entendeu? Ele conseguiu traduzir esse ímpeto de um garoto que queria fazer um reunir os amigos para jogar bola. O Nelson conseguiu mitificar tudo isso. Ele conseguiu ver além. Tem clube que tem torcida maior que a gente, tem clube que ganha mais dinheiro, tem clube que tem mais ídolos. Os caras, mais ninguém tem a nossa história. A história, nós somos a história. O Nelson Rodrigues sempre soube disso. É um orgulho para o torcedor do Fluminense dizer que o Nelson Rodrigues torcia para o meu time. Porque o Nelson Rodrigues é tão genial quanto um revelino que jogou no Fluminense, na área dele. Então, o torcedor do Fluminense, ele tem um orgulho de ter o Nelson Rodrigues como torcedor, como ele tem de ter craques no time. As coisas se misturam. Tem gente que chega, não, mas clube A, B ou C tem mais torcida. Mas o velho respondia, dizia, mas a torcida do Fluminense é a mais doce, a mais iluminada do Brasil e do mundo. E assim ele dava aos tricolores todo o manancial de frases, de palavras, de gestos e de argumentos. Ele não está mais entre nós, mas entre situações diferentes. Você consegue encaixar coisas que ele falou há tanto tempo atrás em situações de hoje. Isso é a genialidade do Nelson Rodrigues, em estado puro. É fácil para nós jornalistas pegar uma frase dele, pinçar uma frase e colocar dentro de alguma situação. O genial é ele ter feito isso pela primeira vez lá atrás. Com essa coisa da internet, você está a um clique de qualquer assunto. Você tendo o Nelson Rodrigues hoje espalhado por aí, eu acho que vai crescer cada vez mais o culto. Ou seja, cada ano que passar o Nelson Rodrigues vai escrever melhor. Então vai ficar mais legal ainda, porque os textos dele são atemporais, são clássicos. É só você substituir o Rei Zulu pelo jogador atual, você vai ver que é uma partida de futebol com as mesmas dinâmicas, e eu acho que ele, volta a dizer, é um troféu que só a torcida do Fluminense tem. E nós tricolores fomos brindados com essa alegria de ter o profeta ao nosso lado aí, né? As sagradas escrituras tricolores que ele fez, né? O velho continua presente, presente nas crônes, presente na torcida, tem aquele bandeirão lindo dele. As pessoas sempre falam nele e o velho está vivo. Aliás, ele dizia que a morte não exime ninguém das suas paixões e deveres purísticos. E ele está aí. E ele conseguiu, ele que clamou sempre pela alma eterna. Ele conseguiu, ele mesmo, Nelson Rodrigues, ser eterno. Estamos junto em Colores, canal Marcelo Fluminense 1. Tchau.